De imediato, vereadora Paula. Colegas vereadores, presidente, quem nos assiste, eu achei importante nós divulgarmos o painel remoto que vai haver hoje à tarde, promovido pela Prefeitura, em relação ao tratamento ambulatorial e hospitalar do COVID. As redes sociais estão guerreando em relação em defesa e contra o tratamento. E é muito importante que a gente se valha de informações. Teremos ali o secretário da Saúde, teremos ali pneumologistas, intensivistas, o médico que criou o protocolo do atendimento do COVID no estado do Rio Grande do Sul, e ainda a nossa amiga aqui de Caxias do Sul, a Cristina Lizotti, que é uma das grandes responsáveis pelo tratamento de plasma convalescente. Então, eu penso que foi um... Elogio à iniciativa do município nesse aspecto, porque é esclarecedor. Nós precisamos sempre nos pautar pela informação, pela ciência. Então, o painel é hoje às 14 horas, de forma remoto. Já está no site da Prefeitura. Todos nós recebemos essa informação, mas eu achei importante que a gente divulgue para que mais pessoas tenham acesso. Obrigada, vereador Renato. Obrigado, vereadora Paula. Eu quero aqui parabenizar a mesa diretora por ter retirado aqui no ofício o que foi mandado ao Executivo. porque, para tirar direito, tem vindo de todos os lados. Então, assim, quando a mesa diretora analisou, pensou, de que forma que foi feito, mas da forma que, quando se faz alguma coisa, se depois consciente vê que acha que não é bem isso, então, a postura da mesa... Então, eu quero parabenizar os cinco vereadores que retiraram esse ofício. Então, quero parabenizar, em nome do presidente, todos. Porque vejo que, neste momento, não é momento de se tirar mais direitos ainda de trabalhadores. Então, vejo que não era função do... O Executivo pode dizer que está com problemas, mas sabemos que 1% não ia quebrar a Prefeitura. Então, vejo que, neste momento, mais uma vez, quero parabenizar a mesa, porque recebi vários, mesmo até no fim de semana, o WhatsApp, o Ligações. Eu disse, não, eu não estou a par, mas, daí, domingo de noite, tinha até o pessoal me mandando o ofício, o ofício que tinha sido encaminhado da Câmara para o Executivo. Então, já de imediato, vereador, me negou-se e parabenizar toda a mesa por ter retirado, porque, às vezes, a gente não custa... Todos nós, nesse momento, podemos achar que estamos fazendo certo, não estou dizendo que não fizeram certo, mas quero parabenizar por essa atitude que a mesa tomou. Obrigado, vereador Renato, pela parte. É importante isso que o senhor está falando, que dá a possibilidade... Acho que essa situação do ofício, a gente pensou uma coisa e fez outra. E a gente voltou atrás no ofício. Em nenhum momento se pensou em retirar direitos de servidor. Em nenhum momento... Direitos adquiridos. Inclusive, no meu caso, a luta sempre foi em função dos profissionais da saúde, profissionais da educação, recentemente com os profissionais da Guarda Municipal. Então, não foi isso que a gente pensou. Mas foi isso que foi traduzido no ofício. E quando há ruído, e quando não se é claro... Uma das pessoas... Aquele ofício foi... Não é claro, não foi claro. gera toda essa situação e com razão. Os sindicatos estão aí para isso, as pessoas estão aí para isso. Parabenizar, inclusive, o sindicato pela fiscalização disso. Então, eu só queria deixar claro isso. Então, obrigado pela sua parte, vereador. Obrigado, vereador. Meu negócio, vereadora Tati. Vereador, então, eu acho que é importante a gente reconhecer quando, de fato, comete um equívoco. E aquele ofício, de fato, não traduziu a proposta que queríamos colocar, que vinha no sentido de uma avaliação por tempo, de forma temporária, em caso excepcional. Então, de fato, relendo, em momento algum, falamos em retirada de direitos da categoria, não foi isso. E o ofício, de fato, ficou confuso. E, por esse motivo, de forma unânime, montamos uma nota de esclarecimento para toda a população, que já está sendo divulgada no site da Câmara, e retiramos a proposição. Acho que é importante dizer que todos nós reconhecemos o trabalho essencial que os servidores estão prestando ao município. E, dessa forma, então, a retirada deste ofício. Obrigado, vereadora Tati. De sua parte, vereador, também. De fato, vereadora Tatiane e Perico, na verdade, Meneguzzi, a nossa intenção não era tirar nenhum direito, até porque eu, como funcionário público, em nenhuma votação nesses quatro anos que eu esteve aí, votei alguma vez contra o funcionalismo. E não seria dessa vez. O intuito é nós fiscalizar e saber os gastos que ocorrem com o poder público referente aos funcionários, em todos os gastos que ocorrem. Mas, jamais, de qualquer jeito, nunca votei contra o funcionalismo e não seria nessa oportunidade que eu queria votar contra o funcionalismo, porque eu tenho muita consideração aos funcionários da nossa prefeitura aqui de Caxias do Sul. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Eu peço desculpa por não poder me dar a parte. Obrigado, vereador. Mas, mais uma vez, parabéns pela mesa que retirou esse ofício. Muito obrigado. Próximo.